Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares isto te guiará, quando te deitares te guardará e quando acordares falará contigo. Olá queridos, aqui quem fala é a cantora Noemi Nunato. É um prazer estar falando com vocês através deste momento que para mim é muito importante. Em poder falar um pouquinho sobre a minha vida e você passar a saber o que Deus tem feito através do meu ministério. Sou natural de São Paulo, os meus pais são baianos, me criaram no evangelho, tive o prazer de nascer em um berço cristão. Meu pai, irmão José Nunato, uma bênção de Deus, me ajudou muito. Tocava na banda, cantava no coral e era um excelente músico. E a minha mãe, mulher abençoada, cheia da graça, a Almerinda Nunato, sempre estava nos círculos de orações e olha, e assim eu fui aprendendo com eles o valor da nossa vida em Jesus. Aos quatro anos o Senhor enviou alguém para falar com os meus pais a respeito do ministério do louvor na minha vida. Foi muito bonito e olha, hoje eu glorifico a Deus por este momento. Aos doze anos fui selada com o Espírito Santo, tive o prazer de descer as águas e ali mais uma vez o Senhor falara comigo usando as mesmas palavras. Aos quinze anos alguém tentou colocar na minha cabeça que o evangelho não era verdade. Eu louvo a Deus porque vários momentos difíceis eu tenho passado e atravessado, mas em todos eles o Senhor se fez presente na minha vida. Confirmando as mesmas palavras no dia em que desci as águas, o Senhor falara comigo que eu iria atravessar fronteiras, que eu iria andar bastante, que Ele ia me levar de um lado para o outro e que eu não iria parar, e que muitas vidas viriam aos seus pés e que o Senhor curaria. Foram coisas tremendas e maravilhosas que jamais eu esqueci. O tempo foi se passando e eu continuei servindo ao Senhor, cantando nas crianças, no conjunto da mocidade em São Miguel Paulista com o pastor Berzerra. Me recordo de bons momentos daquela igreja, aonde o Senhor mais uma vez me levantou. Cantei também com o quarteto Missões, que hoje me traz muitas lembranças. E quando eu paro, eu penso, eu choro e glorifico a Deus por esses momentos. O que eu quero dizer para você é que quando Deus promete, Ele cumpre. Quando Ele diz que vai fazer, Ele faz mesmo, não importa o tempo que passar. Na sua palavra diz que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos para o Senhor é como um dia. Se Ele falou o que vai fazer, tenha paciência, vai acontecer na sua vida. Embora a situação financeira fosse difícil, eu acreditava nas palavras do Senhor Deus. Nós somos em onze irmãos. Todos cantam, graças a Deus são uma bênção. Tem alguns que já são pastores. E devido a situação financeira, como eu disse há pouco, eu achava que não iria acontecer isto na minha vida. Mas Deus é tão lindo. E a gente acaba sorrindo quando se lembra dessas palavras. No ano de 1985, eu estava cantando na Igreja Assembleia de Deus, em São Miguel Paulista, em um congresso de jovens da Uma Devar. E ali, naquele culto, compareceu um diretor de uma gravadora, que gostou do nosso trabalho. Eu estava fazendo solo, de uma composição minha naquele culto. E ao ouvir, depois de alguns dias, foi até a minha residência, falou com os meus pais, e pediu para que eu participasse em um disco, Tributo à Juventude, que foi o nosso querido Eriton Santana. E os meus pais aceitando, com muito carinho, quando ele saiu dali, eu entrei no quarto e chorei e disse, meu Deus, eu nem acredito que isto vai acontecer na minha vida. E pela primeira vez, eu entrei em um estúdio para gravar duas canções que foram, Ó Porquê e Sou O Devedor. E ali eu comecei a sentir que o Ministério do Louvor já estava começando a acontecer na minha vida. As palavras de Deus estavam se cumprindo. Entrei no estúdio, cantei, Foi uma bênção. Foi muito lindo aquele dia. Em 1988, o Senhor Deus falou com o meu cunhado Adinael Marques Damasceno, e ele sentiu no seu coração de lançar um disco com a minha voz. E mais uma vez parecia um sonho acontecer. Meu Deus, foi maravilhoso para mim. E olha, lançamos o disco Cantemos Aleluia. Tive a participação de alguns componentes do Quarteto Missões, e também na minha família, os meus irmãos. E embora ainda parecia estar sonhando. Deus, mais uma vez, se fazia cumprir na minha vida o que Ele havia dito. Foi uma bênção. Uma bênção de verdade mesmo. Após gravar esse disco, aliás, no primeiro dia, no dia do lançamento do disco, eu fiquei noiva com o Guilherme Nonato, que eu sempre digo que é o homem mais bonito do mundo. Guilherme é uma bênção na minha vida. Em 89, nos casamos, e Deus nos deu um casal de filhos, a Rízia e o Natan, que são uma bênção na minha vida. E até aqui, o Senhor tem nos dado vitória. Após gravar o meu primeiro disco, as lutas aumentaram bastante. A divulgação foi difícil. Tinha que pagar um pouco aqui, um pouco lá. E as condições financeiras não eram boas. Para divulgar o nosso disco, nós corremos muito, até conseguir chegar em um momento que achávamos que daria para continuar. Chegamos em alguns diretores de rádios e gravadoras. Uns nos recebiam, outros diziam, não dá para tocar isso aqui não, faz um disco melhor. Fomos atrás de gravadoras, porque não tínhamos capital para dar procedimento ao nosso trabalho. Ah, meu Deus, só o Senhor para nos dar graça. Lancei o meu segundo disco, encontramos alguns amigos, pastores, missionários, que nos incentivavam. E algumas emissoras começaram a tocar também. Já começou a melhorar no pouco, porém as lutas vinham mais fortes. E as vitórias. Uns diziam, vai em frente, vocês vão vencer. Outros diziam, sei não, viu? Se eu fosse, vocês paravam, porque esse negócio de ficar cantando por aí, correndo atrás de igreja, pedindo a bênção de pastor, é difícil demais, é uma luta tremenda. Mas assim, ainda prosseguimos. Às vezes eu ficava triste, o Guilherme conversava comigo, e às vezes, eu tentava consolar ele também. E assim, fomos prosseguindo. E nasceu no nosso coração o desejo de estar lançando o terceiro disco. E aconteceu. Em uma madrugada, chorando muito, com as portas fechadas, e às vezes, não tinha nem o dinheiro pra comprar leite pra nossa filha, que era a Rísia. E Deus sempre falando, vai em frente. Aí, numa madrugada, eu chorando bastante, falei com Deus, Senhor, eu preciso da tua ajuda agora. O que eu vou fazer? E o Senhor disse assim, levanta desta tua oração, pega o violão e louva o meu nome. Eu me levantei, e não me lembrava naquele momento de nenhuma canção. Às vezes, acontece isto. Em meio às lutas, não encontramos muitas vezes canções que parece que, pra preencher o nosso coração, nós não lembramos delas. Mas Deus me deu o louvor jornada. E através deste louvor, Deus fez coisas tremendas. E muitas vidas foram alcançadas. Ainda não tínhamos telefone. E, mesmo assim, eu saí ligando pra algumas pessoas que eu achava que eram amigos, pedindo reforço, pedindo ajuda. e ninguém me ouvia, ninguém me dava atenção. E Deus disse pra mim assim, olha, mulher, não adianta você procurar no meio dos teus, porque você não vai encontrar. Mas vou eu usar alguém pra abençoar a sua vida. E demorou um pouco. Lançamos o terceiro disco, que foi o disco Jornada. O disco que nos trouxe muitas vitórias. E aí sim, começou a tocar em várias rádios. E nós tínhamos o desejo também de estar lançando um disco independente, mas estava muito difícil. E o Senhor nos levou até Bom Jesus os perdões. Eu estava lá com meu esposo. De repente, o Senhor usou a serva dele e disse assim, mulher, tu vieste buscar uma resposta e hoje você vai levar essa resposta. Digo eu para ti, a partir de hoje, sou eu teu patrocinador. Não se desespere, mas confia, porque vou eu usar alguém que não está no meio dos teus. E Deus usou este alguém e nós pegamos emprestados seis mil reais para quem tinha duzentos e cinquenta reais só pela fé. E no dia do lançamento do disco, abençam. Deus nos permitiu receber essa vitória e nós pagamos a quantia certinha do que havíamos pego e emprestado. Ainda sobrou alguma coisa e ficamos dando glórias a Deus. E olha, essas coisas só acontecem na vida daquele que crê, na vida daquele que confia no Senhor. Assim como você que está me ouvindo nesta hora ou que está me olhando, quem sabe, pela fé. Não é verdade? Eu glorifico ao Senhor. Passamos momentos difíceis e apertados. Às vezes saíamos em várias igrejas para tentar vender um disco para poder suprir a nossa necessidade. Chegamos em vários eventos de ter três mil, quatro mil ou seis mil pessoas e vendíamos um disco só. Mas Deus, quando Ele quer trabalhar, Ele primeiro prova aquele que Ele ama. Ele permite que nós passamos por lutas e assim vamos prosseguindo. E hoje eu glorifico a Deus porque o Guilherme Nonato tem sido uma bênção na minha vida, como eu disse no início. Tem sido um homem de valor, uma pessoa paciente, que amou o ministério da música e que enfrentou comigo todas as barreiras. Ele esteve comigo presente em todos os momentos, mas isto é quando Deus prepara. Hoje eu glorifico ao Senhor. Deus tem trazido muitas vidas, tem curado muitas pessoas. As pessoas chegam em mim e contam em mim e Deus fez isso na minha vida, fez aquilo. Mas com isto, neste testemunho tão simples e pequeno, eu quero somente incentivar a você que você não pare no meio da sua jornada. E olha só, seja um ramo se não puder ser tronco, se não puder ser árvore, seja um pouco de relva e dê alegria aos que passam no caminho. Enfim, seja uma lâmpada ao teu redor. Estamos aí prosseguindo e louvando a Deus por você fazer parte do nosso ministério. O irmão Guilherme Nunato e eu e os nossos filhos a Risa e o Natan. Agradecemos por você ser essa pessoa linda que você é, que está sempre orando por nós, que está sempre nos ajudando, direta ou indiretamente. Que Deus te abençoe, que a cada dia o amor, a graça, a comunhão, o Espírito de Deus envolva a sua vida de maneira tal que você não venha a parar. Eu quero lembrar a você que mil podem cair ao teu lado e dez mil à tua direita, mas com certeza você não será atingido. Que Deus te abençoe. Curve a sua cabeça, se assim for possível, agora que eu quero orar pela sua vida. Senhor Jesus, diante de ti eu me coloco neste momento reconhecendo que também sou pecador. A Deus perdoe agora palavras, pensamentos e os nossos pecados também. E neste momento o Senhor coloque a alegria no coração desta pessoa que está me ouvindo agora, desta mãe que está desesperada, deste pai que está aflito, deste jovem que está sem solução. Jesus, até mesmo quem sabe por causa dos problemas, as dificuldades da vida, alguém se ausentou da sua presença e nós pedimos agora, Senhor, traga de volta a alegria que esta pessoa perdeu em meio às lágrimas que caem dos seus olhos neste momento, Jesus, colocando carinho, amor e a riqueza do teu Espírito neste coração, que a tua unção, o teu Espírito Santo desça nesta hora sobre esta vida e que este alguém que estava caído venha se levantar, Jesus, este alguém que está em um leito de enfermidade, está atrás de uma grade ou quem sabe até mesmo dentro de uma cela fria, sem esperança de vida, Jesus, este alguém que está drogado, este alguém que está desesperado e que precisa da tua ajuda, coloque, Senhor, tuas mãos de poder, dê um abraço forte, Jesus, nesta pessoa, para que ela venha sentir a tua presença nesta hora e acreditar que a sua vida tem um grande valor e com o Senhor, com certeza ela vai em frente e vai muito longe e no dia da tua vinda que possa ouvir o som da trombeta soar e assim, Senhor, levantar as mãos e dizer, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor Jesus. Eu gostaria que agora você parasse um pouquinho e ouvisse algumas canções que marcaram a minha vida e do meu esposo Guilherme Nunato e que irão servir de grande incentivo para você também. Que Deus te abençoe e muito obrigado por você fazer parte do meu ministério. Não é preciso apalpar minhas mãos para crer em mim Não é preciso apalpar os meus pés para acreditar que ressurgi Não é preciso tocar em meu corpo para ter segurança Será que não vês que estou até no sorrir de uma criança? Sou o que sou Sou Jesus O Nazareno Encolha Sereno Guia os teus passos Para não tropeçar Não seja tomado A prova que tens fé E que confia em mim E até no teu respirar Sinta Que estou em ti Quero te levar Quero te levar Para um lugar Onde não há mais dor Não há tanto Nem sofrer Mas Somente amor Lá estarás Lá estarás Lado a lado Comigo Poderei te abraçar Tudo isto Acontecerá Quando o fim Da luta Tu chega Sou o que sou Sou Jesus O Nazareno Que colhe o olhar Sereno Guia os teus passos Para não tropeçar Não sejas tomado Não sejas tomado Mas prove que tens fé E que confia em mim Até no teu respirar Sinta Que estou em ti Não sejas tomado Mas prove que tens fé E que confia em mim Até no teu respirar Sinta Que estou em ti Suas mãos Não estão encolhidas Para que não possa te ajudar Nem os céus Ouvidos agravados Para que não te ousa Nem tampouco Os seus olhos vendados Para que não te veja Tu que estás Sem consolo e na alma Estás sentindo tristeza Pare agora Apenas um minuto Para pensar Para pensar Para pensar Em Jesus Cristo Que nação de cruz Ocupou o seu rei Pela fé Pela fé Veja Veja Ele com as mãos Estendidas Te dizendo Vem Vem Estou aqui Bem pertinho De você Vem 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 Aportei muito mais Só para ver te sorrir Mesmo que esteja sem força Nunca deixe de me seguir Mesmo em horas difíceis Estarei, sim Bem pertinho, bem pertinho Bem pertinho de ti Há quantas vezes em sua jornada Ah, que vontade lhe deu te parar As portas para você se fechou Parece que seu coração parou Até disse Deus não me ouve mais Não, não ouve mais Mas é porque você se esqueceu Deixe suas lágrimas rolar O socorro para te virar Em suas mãos Jesus vai te amparar Não, 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 não Pare agora Mande a tristeza embora E receba de Jesus a paz Não, 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 não Não pare agora Mande a tristeza embora E receba de Jesus a paz A sua vida pertence a Deus A sua vida pertence a Deus Fique aonde Deus Fique aonde Deus te colocou Exalde o nome do Senhor Não desanimes meu querido irmão Ou não, ou não Vai em frente na sua jornada Mesmo que chore o teu coração Se ficar na posição de Deus Tu irás reconstruir Tudo aquilo que você perdeu Não, 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 não Não pare agora Mande a tristeza embora E receba de Jesus a paz Não, 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 não Não pare agora Mande a tristeza embora E receba de Jesus a paz Não, 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 não Não pare agora Mande a tristeza embora E receba de Jesus a paz Não, 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 não pare agora Mande a tristeza embora E receba de Jesus a paz O anjo do Senhor chegou aqui Em suas mãos trouxe algo É pra você Feche os teus olhos Abra o coração Curve tua cabeça Em referência a este ser Sinta aí agora Onde você está Ouça o que Jesus Contigo vai falar Hoje a tua vida Ele vai, ele vai mudar Sinta agora o anjo De tu lugar Pegue a tua bênção Segure a tua bênção E abrace com a bênção Meu irmão Meu irmão, irmão, irmão O anjo não foi embora, não Está em nosso meio Com a espada desembanhada Em sua mão Pegue a tua bênção Segure a tua bênção E abrace com a bênção Meu irmão, irmão, irmão Meu irmão, irmão O anjo não foi embora, não Está em nosso meio Com a espada desembanhada Com a espada em sua mão Quem sabe Entrou alguém Em nosso meio Desesperado E sem forças Pra lutar O brilho dos seus olhos Se apagou Há tempo que não vê O sol brilhar O anjo do Senhor Trouxe a luz Com ela as feridas Vão cicatrizar Se a paz por um acaso Fugiu Fugiu do seu lar Jesus Permite o anjo Te entregar Ou recebo a luz Pegue a tua bênção Segure a tua bênção E abrace com a bênção Meu irmão O anjo não foi embora, não Está em nosso meio Com a espada desembanhada Em sua mão Pegue Pegue a tua bênção Segure a tua bênção E abrace com a bênção Meu irmão 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 O anjo não Não foi embora, não Ainda está aqui Em nosso meio Está Com a espada desembanhada Em sua mão Pegue a tua bênção Pegue a tua bênção Que é a bênção Ah, quantas vezes no deserto Tu caminhas tão incerto Sem saber pra onde ir Ah, quantas vezes neste caminhar Alguém veio te tentar Querendo te impedir Ah, vejo como estás cansado Estás faminto e sedento Mas é melhor não desistir Parece estar Estar difícil pra chegar Mas olha agora e verás Que sozinho não estás Jesus está te esperando Pra que ficar tão triste deste jeito Do outro lado vai chegar Ele irá te abraçar Dizendo, filho, aqui estou Do outro lado vai chegar Ele irá te abraçar Dizendo, filho, aqui estou Ah, vejo, aqui estou Não é hora de voltar, você tem que enfrentar E mostrar que é valente Enxugue estas lágrimas, levante a cabeça E olhe para frente Receba a força que vem de Deus Lute contra os filhos teus E se torne um vencedor Esta guerra é travada Esta peleja não é tua Mas pertence ao Senhor Jesus Está te esperando Pra que querer Ficar tão triste deste jeito Do outro lado vai chegar Ele irá te abraçar Dizendo, filho, aqui estou Do outro lado vai chegar Ele irá te abraçar Dizendo, filho, aqui estou Dizendo, filho, aqui estou Você pode até ter tudo As coisas mais belas do mundo Mas sem Jesus De que adianta o seu trabalho Se no final é só cansar Sem Jesus Sem Jesus não dá Sem Jesus não dá Sem Jesus não dá Sem Jesus não dá Você não vai conseguir Não adianta nem tentar Não adianta nem tentar Não adianta nem tentar Se está sem a esperança Se está sem a esperança Só Jesus é a saída Sem Jesus não dá 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 Você não vai conseguir Não adianta nem tentar E você pode se lutar E você pode se lutar E você pode se lutar Ele é a alegria E a alegria do aflito Levanta o que está caído E lhe dá forças Pra lutar Sem Jesus não dá Sem Jesus não dá Sem Jesus não dá Você não vai conseguir Não adianta nem tentar E você pode se lutar Ele é a alegria do aflito Ele é a alegria do aflito Levanta o que está caído E ele é a alegria do aflito 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 Receba agora esta unção Que desce sobre ti É que o Espírito de Deus Já está aqui Nova unção Que desce sobre ti Uma nova unção Que desce sobre ti É que o Espírito de Deus Já está aqui Já está aqui Já está aqui O Espírito de Deus já está aqui Ele te ungiu pra pregar boas novas Pra restaurar corações Proclama a liberdade aos cativos Tirar os presos das prisões Dizer que hoje é dia Que a vitória já chegou E que este é o ano Aceitável do Senhor Uma nova unção Que desce sobre ti É que o Espírito de Deus Já está aqui Já está aqui Já está aqui O Espírito de Deus já está aqui O Espírito de Deus já está aqui Ele quer te usar com muito poder E com muita glória É só abrir a sua boca E dar um olho por onde, por onde você passar Este espírito vai te encher Vidas serão transformadas É só crer pra ver uma nova unção Que desce sobre ti É que o Espírito de Deus Já está aqui, já está aqui, já está aqui O Espírito de Deus já está aqui Já está aqui, já está aqui O Espírito de Deus já está aqui Ah, esse lugar já está dominado Pelo poder de Deus É tanta glória e maravilha No meio dos céus Ele abre portas que estão fechadas Quebra os vilões Cura os enfermos nesta hora E alegra corações Uma nova unção Que desce sobre ti É que o Espírito de Deus Já está aqui, já está aqui, já está aqui O Espírito de Deus já está aqui Uma nova unção Que desce sobre ti É que o Espírito de Deus Já está aqui, já está aqui, já está aqui O Espírito de Deus já está aqui Uma nova unção Que desce sobre ti É que o Espírito de Deus Já está aqui A CIDADE NO BRASIL Às vezes quando me sinto sozinho Vejo distante o caminho Está tão longe pra chegar Preciso alcançar minha vitória A alegria vai embora E o que eu sei fazer é chorar E assim dentro do quarto dobro os joelhos Conto a Deus os meus segredos Com o rosto sobre a cama E choro, choro, choro angustiado Mas ouço a voz do Pai amado Filho, eu vim pra te ajudar Sinto o abraço de Jesus Me envolver Sinto o abraço de Jesus A minha alma aquecer Sinto o abraço de Jesus Me envolver Sinto o abraço de Jesus A minha alma aquecer É nos momentos mais difíceis Quando acontecem os deslizes E nos faz sofrer então Alguém nos diz palavras que machucam E até causam feridas Abalando o coração Mas em meio a tanto desespero Decepções e até medo Existe alguém que não nos deixa Prova que o seu amor nunca se enxera Com a força salvadora Sua mão sempre nos alcança Sinto o abraço de Jesus Me envolver Sinto o abraço de Jesus A minha alma aquecer Sinto o abraço de Jesus Me envolver Sinto o abraço de Jesus A minha alma aquecer Mas sinto o abraço de Jesus Me envolver Sinto o abraço de Jesus A minha alma aquecer Sinto o abraço de Jesus Me envolver Sinto o abraço de Jesus A minha alma aquecer Sinto o abraço de Jesus A minha alma aquecer A minha alma aquecer Sinto o abraço de Jesus A minha alma aquecer A minha alma aquecer Sinto o abraço de Jesus Sinto o abraço de Jesus Ele segue rumo a uma direção Sinto o abraço de Jesus Pois também sabe que do outro lado Sinto o abraço de Jesus A minha alma aquecer Sinto o abraço de Jesus Existe alguém que está lhe esperando E por socorro já está clamando Me ajude Me ajude por favor Eu estou morrendo Mas ele vai Com muita pressa vai Mesmo não contendo as lágrimas Segue em frente sem olhar pra trás E quando chega E quando chega Alguém me ampara E diz Senhor muito obrigado Começou a obra Missionário Deus é contigo Enquanto alguém clamava a Deus Ouvia o gemido Missionário Missionário Vão pelos campos e balados Se alegre Pois teu inimigo Já foi derrotado Atrás das mais altas montanhas Ele vai E até mesmo nós humildes chopanas Ele vai O coração pede pra voltar Mas ele sabe que tem que ficar Pois existem muitas vidas Para serem salvas Mesmo assim continua a obra Com muito amor E ali sozinho com os joelhos em terra Fala com o Senhor Fala com o Senhor Não se esquece que quando saiu Da igreja se despediu E disse irmãos Orem por mim Foi Deus quem me mandou Mas ele vai Mas ele vai Com muita pressa vai Mesmo não contendo as lágrimas Segue em frente sem olhar pra trás E quando chega Alguém Alguém não para Alguém não para E diz Senhor muito obrigado Começou a obra Música Missionário Deus é contigo Enquanto alguém clamava a Deus Ouvia o gemido Missionário 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 Vá pelos campos Invalados Se alegre Pois teu inimigo Já foi derrotado Música Muitas vezes com as mãos doídas E pés no chão E até mesmo a sua Bíblia Perdeu na escuridão Mesmo faltando pão em sua mesa Ele não se desespera Pois ele sabe que do céu Tem a providência Tem um lugar onde a medicina Não pode chegar Ele ora e põe as mãos E Jesus curará Oh irmão Seja um gideão Contribua com esta missão Se você não pode Ajude esta obra E vai Mas ele vai Com muita pressa Vai Mesmo não contendo as lágrimas Segue em frente sem olhar pra trás E quando chega Alguém Alguém Lhe amara E diz Senhor Muito obrigado Começou a obra Missionário Deus é contigo Enquanto alguém clamava a Deus Ouvia o gemido Missionário Vão pelos campos Envolados Se alegre Pois teu inimigo Já foi derrotado É assim A vida de um missionário 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 É assim É assim É assim É assim Ouvia